Uma cidade inteira enfeitada para a Páscoa, a Toca do Coelho no município de Itapera encanta os moradores da cidade e turistas. Em Itapera, na região do Alto Jacuí, a Toca do Coelho é um espetáculo ao ar livre. São mais de 600 coelhos da Páscoa espalhados pela cidade. Mas é aqui no Ginásio Tenarião que a magia acontece. Dentro do ginásio tem um túnel com 26 cenários. E cada um deles representa uma letra do nosso alfabeto. A de água, D de dado, I de informática, P de pipoca, R de rei e rainha, X de xadrez. Se eu pudesse, eu ficaria a aula inteira aqui, porque eu achei tudo muito legal. A roupa e a posição dos coelhos têm de estar de acordo com o tema do cenário. Aqui, por exemplo, os coelhos fazem yoga no cenário da letra Y. Quando a gente vai colocar os coelhos nos cenários, eu procuro sempre, se não jogar o coelho, como se ele estivesse encenando, tivesse vida. Procuro fazer com que as pessoas entrem e verifiquem que o coelho está em uma posição tal, uma posição X, para dar um pouquinho de vida. Como que eles são inertes, eles não são móveis. Então a gente procura, na posição dos coelhos, dar uma vida. Embora o coelho represente a fertilidade e a vida, a toca do coelho de tapera não esquece do verdadeiro sentido da Páscoa, a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A gente sempre põe um lado mais religioso, mais humano, para as pessoas falarem, pensarem naquilo que está acontecendo. Então é isso. A gente sempre procura botar uma parte da religiosidade junto. A programação da toca do coelho dura 11 dias e inclui a venda de produtos de comerciantes de tapera e da agricultura familiar. Dentro da toca, da 22ª toca do coelho, nós estamos com o espaço da agricultura familiar. São em torno de 16 famílias de agricultores que participam colocando seus produtos para comercialização aqui nesse espaço. Nós contamos também com quatro agroindústrias, produção de panificados, produção de embutidos e produção de queijos. E ainda contamos com duas que produzem plantas, flores e plantas. E é, para mim, uma honra participar dessa toca ali, porque a gente está tendo bastante queijos aqui, com todos os outros produtos em geral. Vale a pena participar.